Música Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Famílias com crianças que tem microcefalia vão ter prioridade no programa Minha Casa Minha Vida. O anúncio foi feito agora há pouco pelo governo. O repórter João Pedro Neto acompanhou e traz os detalhes para a gente ao vivo lá do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniela. Isso mesmo. Essas famílias que têm integrantes com microcefalia vão ser dispensadas do sorteio para ter acesso a uma unidade habitacional da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida e poderão ser contempladas diretamente com moradias do programa. Segundo o ministro das cidades, Bruno Araújo, nesse anúncio feito agora há pouco aqui no Palácio do Planalto, há 1.687 casos confirmados de microcefalia no país e segundo ele existem cerca de 200 mil residências do programa já construídas e que ainda não foram entregues que poderão contemplar essas famílias. Vamos ouvi-lo. Dentro desse princípio de ter uma atenção especial para esse momento dessa grave situação, o programa Minha Casa Minha Vida passa nas 200 mil unidades ainda, nas 200 mil unidades disponíveis, não entregues, passíveis, que ficam passíveis de serem disponibilizadas para o atendimento dessa orientação do Presidente da República via os ministérios da cidade. Portanto, Sr. Presidente, o que parece inicialmente números bem menores do que o total do volume do programa Minha Casa Minha Vida é um número muito substancial de famílias que precisam dar uma atenção integral a seus filhos que nascem portadores dessa síndrome. Portanto, com muita satisfação que, atendendo a ordem do Presidente Michel Temer, nós fazemos esse anúncio e a respectiva assinatura da instrução normativa nessa manhã. O Presidente Michel Temer lembrou da importância da medida. Ele afirmou que o número de famílias que têm integrantes com microcefalia é preocupante e que boa parte dessas famílias faz parte do programa Bolsa Família. Segundo ele, é importante atender de forma preferencial essas pessoas. A grande maioria é de mães usufrutuárias do Bolsa Família. Ou seja, naturalmente, pessoas ainda pobres. E isto revela que, sobre nós mantermos, incentivarmos os programas sociais, nós vamos ao detalhe, nós vamos ao pormenor. Parece que irrelevante, mas é um detalhe importantíssimo. Você privilegiar aquelas mães, aquelas famílias que têm filhos portadores da microcefalia. E é um plano não só para o presente, mas também para o futuro. Não é improvável, embora a epidemia tenha passado, pelo menos no tocante ao mosquito, mas a microcefalia é resultante de outras causas. E isto não separa aqueles que foram fruto da zika daqueles outros casos de microcefalia. Pode acontecer, evidentemente, num país de 204 milhões de habitantes, que em outros momentos surja a mesma questão. E, para tanto, é que esta instrução foi assinada para dizer, olha aqui, quando acontecer isso, nós outros, atentos, necessariamente atentos às questões sociais, temos que, digamos assim, destacar aqueles que, aquelas mães, aquelas famílias, que, lamentavelmente, possam ter filhos nessas condições. Ainda nessa cerimônia, depois de ser questionado pelos jornalistas, o presidente em exercício, Michel Temer, comentou sobre a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, definida na madrugada desta quinta-feira, com a vitória do deputado federal Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. Michel Temer afirmou que ficou satisfeito com a conduta cívica na Câmara dos Deputados, porque, segundo ele, o governo tem pregado a pacificação do país, a harmonia entre os brasileiros e entre os poderes de Estado. Ele afirmou ainda que o Brasil está se distensionando. Michel Temer lembrou que a disputa foi uma disputa competente e que o resultado foi o que a Câmara dos Deputados desejou. Vamos ouvir um trecho. Nós temos pregado muito, ao longo do tempo, a pacificação do país, a harmonia entre todos os brasileiros, a harmonia entre os poderes do Estado. E ontem, o que nós assistimos lá, nos vários discursos, que eram muitos candidatos, era exatamente a pregação de uma harmonia interna, de uma distensão. E até, interessante, no último gesto, no último ato, quando se deu o segundo turno, os dois candidatos, antes mesmo da eleição, se abraçaram para revelar a distensão indispensável para os bons trabalhos legislativos. Então, naquele momento, eu senti que o Brasil está se distensionando. Porque se nós distensionamos o Poder Executivo, hoje a Câmara dos Deputados, o Senado Federal se distensionam e nós teremos, penso eu, a partir daí, uma harmonia muito maior que será útil para o Executivo. Vocês sabem que eu tenho trabalhado muito com a tese de que governo não é só o Executivo. Governo é Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas, particularmente, no caso do Executivo, você precisa ter um apoio substancioso do Legislativo. Se você tem um Legislativo em oposição ao Executivo, fica difícil governar. Por isso que a base mesmo, os candidatos todos, praticamente, estão todos da base, não é? Foi uma disputa muito competente, muito adequada, que teve o resultado que a Câmara dos Deputados desejou, volto a dizer, com a harmonia de todos. Bom, e agora, a partir de meio-dia, Michel Temer recebe o novo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, em uma audiência aqui no Palácio do Planalto. Daniele? Obrigada, João Pedro. Boa tarde para você. Começa amanhã o início do prazo para a conclusão da inscrição dos candidatos pré-selecionados no FIES, referente ao segundo semestre deste ano. A prorrogação foi por conta de ajustes no sistema relativos à mudança de faixa de renda, que passou de 2,5 para 3 salários mínimos por pessoa da família. Esta edição do FIES teve 294 mil inscritos entre os dias 24 e 29 de junho. Para saber as informações, basta acessar o site do FIES. E por falar em educação, o ENEM deste ano registrou um aumento de 46% no nome social, aquele pelo qual transexuais e travestis preferem ser chamados. Desde 2014, o Ministério da Educação permite que os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio façam essa escolha. Vamos ver na reportagem de Luana Karen. Aos 18 anos, Gabriela passa o dia estudando. Ela vai fazer a próxima edição do ENEM. Há dois anos, parou de frequentar a escola por causa do preconceito contra sua identidade de gênero. Sempre jogava bolinha de papel, pedaço de giz, tem aquele spray de água também. Aí, ia lá na diretoria e elas mandavam ignorar. Elas falavam, por que você vem assim? Aí, elas não faziam nada. No ENEM, Gabriela se inscreveu com o nome social, aquele pelo qual a pessoa se identifica, como ela gosta de ser chamada, de acordo com a sua identidade de gênero. É muito mais confortável, muito mais gratificante. É um sentimento de... Você fica mais animada, sabe? Para poder fazer o concurso, fazer o ENEM com o seu nome social. Além da Gabriela, outras 407 pessoas vão usar o nome social na próxima edição do ENEM. Um aumento de 46% em relação à edição do ano passado. Desde 2014, o ENEM autoriza o uso do nome social. Para ter direito, o travesti ou o transexual deve fazer a inscrição no mesmo período que os demais candidatos. Encerrado o prazo de inscrições, o pedido de uso do nome social deve ser formalizado pela internet. É um grande avanço você ter hoje o nome social. Primeiro passo, que as travestis, homens, trans e mulheres, transexuais, ela pode se apresentar agora pelo seu nome. E a tendência agora é de você aumentar muito mais esses nomes e essa projeção de nomes que pode acontecer agora em todo esse caminho. Para Marcelo, a possibilidade de utilização do nome social abre espaço para a inclusão por meio da educação. Essa quebra de paradigma, o que ela acaba acontecendo? A tendência de você ter agora médicos, um homem trans sendo médico, uma travesti médica, uma mulher transexual, um engenheiro, advogado, advogada. Você vai gerar vários profissionais e saber que todos podemos estar inseridos. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri